Quero transar todo dia, ela fica de caosada Inventa um caô, fala que tá menstruada Já tô cansado disso, vou meter o pé de casa Eu vou ganhar de baile, lá que rola cachorrada Aqui no baile funk, tu vai ficar molhadinha É hoje mulher, tô na onda da balinha Namorada que não transa, dá a vez pras amiguinha Namorada que não transa, dá a vez pras amiguinha É hoje mulher, tô na onda da barinha É hoje mulher, tô na onda da barinha Aqui no baile funk, tu vai ficar molhadinha Aqui no baile funk, tu vai ficar molhadinha Tranchar novinha de quatro e tranchar novinha de quatro e mete nela Bota, 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 bota nela É hoje mulher, tô na onda da barinha É hoje mulher, tô na onda da barinha Namorada que não transa, dá a vez pras amiguinha Namorada que não transa, dá a vez pras amiguinha É hoje mulher, tô na onda da barinha É hoje mulher, tô na onda da barinha Quero transar todo dia, ela ficar de carrozada E inventar um caô, falar que tá menstruada Já tô cansado disso, vou meter o pé de casa Eu vou ganhar de baile, lá que rola cachorrada Quero transar todo dia, ela ficar de carrozada Inventar um caô, fala que tá menstruada Já tô cansado disso, vou meter o pé de casa Eu vou ganhar de baile, lá que rola cachorrada Daqui, daqui no baile funk, tu vai ficar molhadinha Namorada que não transa, dá a vez pras amiguinha Namorada que não transa, dá a vez pras amiguinha É hoje mulher, tô na onda da barinha É hoje mulher, tô na onda da barinha Aqui no baile funk, tu vai ficar molhadinha Aqui no baile funk, tu vai ficar molhadinha Bancha novinha, trancha novinha De quatro e trancha novinha, de quatro e mete nela Bota, 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 bota nela É hoje mulher, tô na onda da barinha É hoje mulher, tô na onda da barinha Namorada que não transa, dá a vez pras amiguinha Namorada que não transa, dá a vez pras amiguinha É hoje mulher, tô na onda da barinha É hoje mulher, tô na onda da barinha Quero transar todo dia, ela fica de carrozada Me inventa um caô, fala que tá menstruada Já tô cansado disso, vou meter o pé de casa Eu vou ganhar de baile, lá que rola cachorrada Eu vou ganhar de baile